Where it goes... I don't know... Oh, here. Ok, vamo lá. Eu gosto dessa build. Hm. Eu gosto de colaborar com esse. Eu acho que seja melhor. Eu acho que seja victor. Não sei. Ok. Oh, good. Waaaaa? Ok. Sure. That's fine. First principles. First principles. Ok. I wanna go mana build, right? I wanna go mana build, right? I think. There's a lot of poison and heavy hits, and this doesn't work against that. So... Forget this. Maybe this? Sure. Let's see. Wait, what? I think I got this one. I think I got this one. Nope. Damn, this is just... Whoa! One more! One more! Just one more! Just fuck Momo! Shit! Shit! No, this is really good. This is good. Especially early, right? I need something else. Not that. Items trigger faster. I don't trigger faster. I don't trigger faster. I don't trigger faster. We'll go for that. For now we'll do something like this. Yeah. Yeah. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado! Isso é muito bom! Isso é muito tempo! Isso é muito bom! Do I drop it? Ou sell it? Do I pivot? Isso é quando ele crits, certo? Isso faz isso, então... Isso faz isso. Isso combina muito bem. É uma maneira de se fit isso? É uma maneira de se fit em aqui. O que é isso? O que é isso? Isso é ruim, então. Isso é ruim. Isso é ruim, mas. Isso é ruim. Isso é ruim. Isso é ruim, mas. Isso é ruim. Isso é ruim. 3.5... 4.7... Isso eu acho. Eu acho isso. Isso é pior! Isso est förkim with. Não é funcionar? Não é funcionar? Maybe? Fatigue? 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 Nope. Ok. Ok. It's fine. It was a setup round. It's ok. Now we got that. Now things are happening. I need some healing or something. Maybe Goobert? Goobert right here. Please give me a bag. Yes! Thank you so much. It's not even a Goobert here. I mean it's fine right? It's not that bad. How much health do I have too? Ok. This is... Come on. Right? It doesn't even have spikes. Wait. Am I losing again? Goobert, thank you. Dude, I lost again. What am I doing? There's a room. What the fuck? This is not good. Ok, that's a lot better. Wait. Is it enough? I don't know. How much for this? Two? Two. And two. One. What does that do again? What the fuck? Can't banquers? It's pretty good. Yeah, let's go for that. Please... Don't kill me now. Please. I have something here. Maybe. Ok. I can win this. The guy doesn't do anything. If I lose to this guy... I don't know. Ok. I need to use... I need another weapon. I'm not using my stamina. I really need another weapon. This is a win. Ok, good. Thank you. That'll be good. 16. Let's hold this for 2. 2. 2. 3. 4. And this for 1. It'll work. Where do I fit it though? Do I need to rework everything? Maybe we can put it here. Put this. Those where? 4, right? Yeah, that doesn't work. This needs to hit this though. Not this. It needs to hit this. That's for sure. Ok. I think we... We buy you. What do we do? Oh my god. We just have one more space here. Let's put this here. And then this. 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 Bam bam. Wham schwam. You know. I am buying this. That's for sure. That's like for sure. What does a blood goober do? Yes. No. This needs to hit this. What if I... Come on. Ok. 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 That's it right? It's the best I can do I think. Please. 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 Come on. Ok. We got this. It's a lot of damage. Holy shit. Come on. I'm creeping up. Get another gooby. Nope. That was disastrous. Ok. It's ok. It's ok. Growing pains. Fucking... Goddammit. I can't... How did I do it in the 4? Ok. Let's go basic. Yeah. Basic. Let's go basic. Real basic. Forget about this shit. Let's go double... Double... Double sword here. Just hope for the best. What's better? This or this? This. Ok. It's a good... It's a good case study. Two bananas and a shield against a garlic and two swords. What's better? It's pretty even so far. It's pretty even so far. But it has the possibility of a crit. I don't have crits. Those bananas are carrying. Shit! Thank you! Good, 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 great. A redstone. That's perfect. That's great. That's amazing. That's all I needed. That's all I needed. Go banana again? Can we feed another banana? Yes we can. Yeah, 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 yeah. Better. Ok, this is good. This is good. Yeah. I think I got this. Good. Banana banana? Yeah, 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 yeah. Nope. Maybe? You didn't do anything for me before. I didn't get to do anything. But you're too big, you're too big. No, I don't want that. Give me a redstone. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Okay, two to five. 2.2 a second. We'll put four seconds. Definitely put you here. Definitely. Let's try to go for Vimperism. You can go for this and this. It's really good. Yeah, yeah, yeah. This is a really good shot. Okay. So I'll sell you. Não, 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 não. Do I even do this? Just attack him with that. I'm definitely doing this. Yeah, yeah, yeah. Yes. Yes. Maybe I'm gonna sell you? This combines with the minifin, right? But I don't want that. No, I don't want that. Okay. Okay. That's a lot of stones, man. Get this stuff. Get em. Thank you. Good. Good shit. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay. Can't buy it this turn. That's some hell of a shit. I'm not gonna sell everything. This is fucking incredible. Okay. Okay. Um. So 14. How much gold next turn? 10. Okay. So 19. I can spend 5 gold. So I can buy the bag and the garlic. First of all I'm selling you. And you probably. I'm gonna sell later. Wait. 5 gold. What did I just sell? 2 gold. 7 gold. 7 gold doesn't mean anything. Does 9 gold mean anything? Not really. This is really good. Buy this. Sell this to buy this. 2 to 5. 3 to 6. Could make a difference. Really could. It's just taking the spot in the shop so. Let's just sell you. Perfect. That busted more. We got this one. Nice. Good. Shit. I forgot about the gold. Fuck. That's fine. I can wait another turn. This is 2. This is 1. This is also 1. This is 2. So if I sold the banana in the letstone. You could buy this. But it couldn't even fit. Right? So let's go slow. Let's just do this. Put this here. Go like this. And it can't fit. And that's fine. Okay. Plus 10. Okay. 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 We can lose this fight. Doesn't really matter. Sorry. I don't know. I don't know. Oh yeah. I got shield now. It's looking... It's looking bad here. I'll get the move for the claws now. I don't know about spikes that's interesting. Okay. Let's do it all again. You need to be here. Here. You need to be like... Here. 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 Maybe. And you go here. With the vampirism. Yeah, yeah, yeah. The blood thing here. Bam, bam. I know one here. Stimony is high. How high? Is it banana enough? Oh shit. This is what I got. Okay. How good are you? Very good. Holy shit. One more. One more? Yeah. Good. Awesome. What is it? I want you. I think I want you too. You're kind of expensive. Cover this into that. O que é? Vamos lá. É, 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 é. É, 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 é. Ok, vamos lá. Você vai lá. Não. Porque eu vou lá. Eu vou lá. Vamos lá. Ou vai lá. Ou vai ali. É, então vamos lá. Fui em breve. E vai até um asia. Eu posso fazer isso Eu posso fazer isso Tem muita coisa em sua backpack Tem muita coisa em sua backpack Isso vai ser mais fácil Eu não vou fazer isso Ok, vamos fazer full vampirismo, né? Que significa isso Ok, você vai aqui Você vai aqui Você vai aqui Vamos entrar aqui Bela 50 Eu não sei, eu não sei Eu quero isso Eu quero isso Eu quero isso Ok Vempirismo Vempirismo More vampirismo So... Eu vou comprar a backpack Eu acho que eu vou comprar a backpack Eu quero que vocês Eu quero que o melhor É... Ehm... É... Eu vou comprar, eu vou comprar Eu vou comprar, eu vou comprar Eu vou comprar, eu vou comprar Não é... Não é... É... Isso não funciona. F***. Banana aqui. Banana aqui. Banana. Ok, isso... Banana aqui. Banana aqui. Got it. Ok, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não é a coisa que eu vou fazer isso, né? Rai. Um instante. Ok. Banana aqui. Banana aqui. Banana aqui. Um instante. Ok, é isso. NICE. NICE! Isso vai ser o outro lado, eu acho. É melhor. Não é nada. Não. 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 Espagade. Kokas corretáção. Por que não? Vamos colocar ele no meio? Acho que? Por que não? Eu não sei... Eu só preciso... Eu tenho um... Ok... Ok... É um fai... Eu tenho um... Não, 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 não. Vou rolar até eu não geto. Eu não geto. Eu não geto. F***. É ruim. É muito ruim. Não. Ok, eu tenho 2 health. Não, não, não. Minha defensa é muito ruim. Minha defensa não é boa. F***. 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 O que eu vou fazer aqui? Zinia, isso pode me ajudar um pouco, 20%. 20%, 1.4, 20%, 10% vai ser 1 seconda, 20% vai ser 3 secondas, 0.3. O que é que importa? Isso pode me ajudar, mais se eu for me ajudar a fazer isso, você precisa estar aqui, e isso no meio aqui, e isso não tem um lugar para estar aqui, se eu for me ajudar a ficar aqui. Eu não sei o que fazer, mano. Isso não está acontecendo. O que é frustrante, com certeza. S***. Sim, eu souber. Não sei quando você mandou mensagem, eu souber agora. P*** que pariu! Sem chance, cara. Por que que não tem timestamps nessa... Sim. E não deu certo. Uma merdeia essa parada pra ser nossa esfera, né? Uma merda. A 14 milha. Inscreva-se. A 14 milha. Obrigado.